Bom pessoal que está me assistindo, este é um vídeo em 360 graus, onde você pode me seguir aí ou olhar para todos os ambientes, para todos os lados aqui dentro, tá? Eu estou agora em um ambiente de 30 metros quadrados, totalmente escuro, um ambiente sem janelas e eu vou mostrar para vocês agora o que uma lajota solar vai proporcionar neste ambiente, dá uma olhada, viram só? Olha só, o que uma lajota solar proporciona neste ambiente aqui de 30 metros quadrados sem janela, tá bom? Então você, lembrando, estamos em um vídeo em 360 graus, agora eu vou mostrar o que 56 lajotas vai fazer neste mesmo ambiente, dá uma olhada aqui agora. Dá uma olhada, vai vendo? Estão retirando algumas aqui, ó, o pessoal da produção está retirando, metade, metade, chegou, olha só que sensacional! São 56 lajotas solar, o que fiz? Agora vocês podem me acompanhar, me acompanhem aqui, ó, no ambiente, vai me seguindo aqui e eu vou mostrando para vocês o que, olha que maravilha que ficou o ambiente, olha isso! Agora, dá uma olhada no meu pé, ó, leva o vídeo até o meu pé e dá uma olhada, olha só onde eu estou pisando, e eu vou fazer um teste para vocês aqui, já chegaram no meu pé? Olha aqui agora, ó, olha só a resistência que essa laje tem com a laje solar. Muitas pessoas têm dúvida, acham que a laje solar só é usada no ambiente de cima, no primeiro ambiente, mas não, você pode usar ela até 3 níveis, que a mesma claridade que vem do nível superior vai chegar nos outros dois níveis, tá vendo só? Outra coisa interessante, os móveis, você pode usar os móveis na sua casa, ó, tranquilamente, não influencie nada, além da beleza que vai ficar no seu ambiente. Veja só, tá vendo só? Que maravilha esse produto fornece para você! Quer saber mais sobre esse produto? Entre no site www.lajesolar.com. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aí!